Gêmeos A espiritualidade vai falar com você hoje Já deixa aqui embaixo sua gratidão, meu amor A graça chega pra aquele que é grato Esse vídeo tem data, mas ele é atemporal, tá? Eu coloco data porque as pessoas gostam muito aqui Mas ele é atemporal, pode ser visto em qualquer época da sua vida E pra consulta comigo particular, clica no link da bio, tá bom? Na consulta particular, amores Comecem a pedir pra mim Coloca o nome de vocês Pra quem quer consulta particular, né? Coloca o nome de vocês E peçam o nome e sobrenome e a data de nascimento Peçam o áudio meu falando com você Antes da consulta Pra testar que sou eu, tá bom? Eu só atendo por esse perfil aqui Olha só Roda da fortuna Ás de espadas Ok Sete de paus A tua primeira fileira do jogo Tá falando sobre Aconteceu alguma coisa nos últimos dias Que pode não ter sido muito boa Pra você Qualquer situação que seja Em qualquer âmbito Né? Da tua vida Tá? Até porque cada um é cada um aqui Cada um tem uma questão à vida E olha Marque território Como é que eu vou fazer isso, Carol? Se imponha Levante a cabeça Ergue a cabeça Eu não sei qual foi a situação Mas aqui tá pedindo pra você Ó Epa 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 Sabe? Calma aí Não É isso, isso e isso Não tenha receio Não tenha medo Não tenha Tá? Dedos Gente Olha Eu detesto Uma coisa Que eu detesto É um exemplo É um exemplo É um exemplo Que eu vou dar aqui pra você Amizade Em que você tem que ficar pisando em ovos Eu não gosto disso Em que você tem que ter dedos o tempo todo Eu não gosto disso Eu gosto de sinceridade De, sabe Leveza De liberdade Você tem que tomar cuidado Porque tudo ofende o outro Detesto isso Acho isso um saco Uma falta do que fazer Sabe? De complexo da pessoa Então Aqui você marca território Alguma coisa Saiu dos eixos Ok Mas Se imponha, cara Tá? Se imponha Aqui eu entro com a Quarta Ai meu Deus Quarta carta Quase que não sai Quarta carta É difícil falar Quarta carta Ui Dois de espadas Você não tá querendo enxergar algumas coisas, né? Claramente Rei de paus Mais uma vez Pedindo pra você Olha Tá? Foi assim Assim Assado Qualquer coisa Que tenha ocorrido Se foi fofoca Se foi Intriga Se alguém Invadiu teu espaço Se alguém te fez Sentir Desconfortável Não Peraí Cabe a você Até porque Às vezes a pessoa Às vezes a pessoa Não tem noção De que ela invadiu o espaço Da outra De que ela Né? Então Cabe a gente Se posicionar Essa é a palavra Dois de paus Olha só você Meu amor Com a vida A vida sorrindo pra ti Novas oportunidades Possibilidades Aqui essa semana É pra você buscar Pra quem tá sem emprego Desempregado Busque emprego Tá? Busque Bota a cara na rua Tá? E a situação que Saí um pouco do controle Vai ser resolvida Tranquilamente Só você se impor Mesmo Tá bom meu amor?